A conta de água, por falar nela, vai ficar mais cara para os clientes da Kazan a partir de julho. Prepara o bolso. O reajuste será de 6,35%, o que corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, no período de 13 meses. Atualmente, a taxa mínima cobrada pela companhia para o fornecimento de água é de R$ 35,08. Com o reajuste, vai para R$ 37,31. A tarifa para quem consumia até 10 metros cúbicos por mês era de R$ 2,33. Agora, com o novo valor, será de R$ 2,48. Para o reajuste entrar em vigor, depende agora da autorização das agências reguladoras do nosso Estado.